Os fogões elétricos da Lair são fabricados em aço inoxidável de uma e duas bocas, sendo três modelos de bancada e um de embutir. Olha pessoal, que lindo e prático esse fogão! Este é o fogão elétrico Topazio 2.0 de uma boca. A potência dele chega até 1913 watts. E olha que legal! O painel é em braile e com indicativo de calor em três posições, mínimo, médio e máximo. Ah, e tem isolamento térmico neste mesmo painel frontal. É portátil e você pode levar para onde quiser, só ligar na tomada e pronto! Pode confiar, pois a Lair fabrica fogões elétricos desde a década de 40, sendo a pioneira na fabricação deste tipo de fogão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.